. Conforme já noticiado aqui no TV Foco, o avião que transportava a ODJ L-Oqa neste final de semana, saiu da pista durante a decolagem no aeroporto em Juiz de Fora, da zona da Mata Mineira e quase tira sua vida. . Abalado com a ocasião, o famoso usou sua conta no Instagram, na manhã desta quarta, 23, para mostrar um vídeo do acidente. . Inacreditável! Acabei de receber esse vídeo, e não consegui me segurar. Estou chorando, mas de alegria. Obrigado, Deus! . Isso foi um milagre. Minha realidade nunca mais será a mesma, contou ele na legenda, chamando a atenção dos admiradores. . Os fãs, claro, não deixaram de comentar. Que situação, né? Mas Deus esteve no momento, e ajudou a todos que estavam lá, disse um. . . Fique bem, amado, você está vivo, nasceu de novo, só agradeça a Deus por tudo, contou o outro. . 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